Acabou o caô hein, acabou o caô O general chegou, o general chegou Ó aqui ó, esses aqui não fica, sempre tem alguém aqui no meio desses aqui Salve, salve família, salve, salve o quebrado, o general na área Mano, tamo brincando aqui de... O assassino, né, o... Nossa senhora, me acertou É... Já? É, rapaz... Tô sabe brincar não, tu não brinca não, mano Eu não tô nem te vendo, mano, cadê tu hein? Ele tá em cima do poste, velho Do poste? Aonde? Aqui, ó Caralho, eu vou ali, eu procurando, oxe, cadê ele, velho, cadê ele, caralho Ó, já vai mais um, ó Eita, porra, foi meu Errou Caralho Rodrigo, fica perto do palco aí, eu vi Vamos meter um pé, o outro Oxe, tá conversando sozinho, tio, que porra é Caralho, tá no crack puro, hein Aqui ó, tem mais um aqui, tá fumando, não é que eles dali sempre ficam ali na porta, que eu tô ligado Já foi três ou quatro? Tem um aqui ó Caralho, cara, mal ladrão, tem esse aí ali, velho É isso aqui, velho É isso aqui, velho Não é, tipo, é esse aqui, hein Como eu falei pra vocês, né mano É quem... Caralho Caralho pegou ela tá maluco a liberta cavalo mandando se deixa explicar velho a brincadeira lb ali né mano vai tentar matar a galera né mano ele tem que saber quem é do jogo que não é né então vamos que vamos o marx tá ali o show isso aqui também fica aqui ó o marx aqui mano o marx o antes de aqui é isso aqui que não fica aqui não então nós aqui te fala bota quantos cheiro aí só para dar um bait em foto assim falta cinco tiros para quantas pessoas e aí falta um três três né três e ele bem nossa eu não sei não hein caramba aquele também ó o hétio tá com a chuva de tal bem aqui rapaziada eu consigo ver os dois aqui ó tá fumando cigarro hétio um monte de cigarro então toma morreu matou inocente deixa eu mato 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 deixa deixa dele eu tirei senão os outros teatro também né ela para lá lá tá nele dá nele dá nele homem toma para em falta três né ou tão tão fora da minha visão falta quatro tiram os caras estão fora da minha visão e vão ver o bem vamos ver o bem galera o bem aqui ó paulo pecter carai tá fora da visão nossa a gente tá fora da visão é é e tá por se fudeu tava com a vantagem agora se fudeu é muito mas não dá para ver né agora tem certeza e ela vou que a gente aqui é general general assim não só que ele perdeu ele quer entregar os colegas então tô chateado não dá pra ver não tô chateado dois cachorro e rapaz dois cachorros ficava um ali a rei naquela porta mas dois cachorros aqui e aí na chama quanto estilo só tem um eu acho que eu acho que é a hora eu acho que a hora a gente vai ganhar será eu e o que ele também né tem um que ele aí tá vai cadê o que tá bem ali ali assim ó lá ó ó já deu já E o Killing aqui é o mais safado que é Antônio, olha o Killing, olha o Killing, olha o Killing, olha o Killing Ele é um pilado, mano, ele me matou, mas não matou Não, não, mano Falei, falou e fui